Música Começando pela cidade de Amargosa, cidade-sede da emissora, já aqui nos nossos estúdios, presente o candidato a prefeito pelo PV, o Partido Verde, pela coligação Amargosa mais forte, o Rosalvinho Salles. Rosalvinho, boa tarde. Boa tarde, Rinaldo. Rosalvinho, a primeira pergunta, candidato, a Amargosa sempre sofre nos períodos de chuvas e é sabido que a cidade tem menos de 30% da cobertura com saneamento básico, o que impacta diretamente nos custos com a saúde. Também é sabido que existe verba federal disponível para auxiliar na solução deste problema. Como pretende realizar o planejamento e execução do plano de saneamento básico da cidade de Amargosa? O candidato tem quatro minutos para responder a essa pergunta. Meu amigo Nato, senhores ouvintes, meus amigos que estão em casa nos ouvindo, pessoal da zona rural, pessoal da cidade, prazer mais uma vez estar aqui falando na Vale FM. Meus amigos, minhas amigas, queria dizer a vocês que eu respondo muita vontade a essa pergunta, porque eu fui o prefeito que mais realizou rede de esgoto em Amargosa. Eu, na minha administração, realizei todo o calçamento que eu fiz, meu amigo Nato, foi com rede de esgoto. Fiz todos os calçamentos que eu fiz, ao contrário do meu sucessor, que acabou fazendo muito calçamento e deixando o esgoto correndo a céu aberto. Então nós fizemos muito rede de esgoto. Nós vamos, em Brasília, atrás de recursos para Amargosa, de, com certeza, não sei se eu vou conseguir fazer 100%, mas vou fazer muito saneamento para Amargosa. Eu fiz, aliás, eu acho que 80% do que tem hoje pronto de Amargosa foi feito na minha administração. A gente trabalhou muito nessa área. E esgoto, Naldo, é uma obra que o prefeito que gosta de aparecer não quer fazer, porque fica embaixo da terra. Mas eu fiz questão de fazer esgoto. Eu sei a importância que é para a saúde da população, sei a importância quanto que o governo, quanto que a prefeitura, que o governo do estado, o governo federal, economizam, se tiver rede de esgoto, economizam na saúde, no final da saúde, na questão do atendimento hospital, atendimento de força de saúde. Então a gente precisa muito fazer isso, não só na zona urbana, também na zona rural, também nos distritos. Eu fiz um projeto de um banheiro em cada casa, em convênio com a Fundação Nacional de Saúde, que eu fiz 5.500 melhorias no município de Amargosa, melhorias sanitárias no município de Amargosa. Então, o pessoal de Cortamão que está ouvindo sabe as melhorias que eu fiz, o pessoal do Distrito Jorge Salles, antigo Itachama, sabe as melhorias que eu fiz, o pessoal de São Roque sabe as melhorias sanitárias que eu fiz, o pessoal da cidade também, dos bairros, sabe que tiveram melhorias sanitárias. Na época, meu amigo Naldo, a Fundação Nacional de Saúde, nós fizemos um projeto de Cortamão que tinha 74% de infestação de chistosoma naquele distrito. E depois, com o nosso projeto, começado ainda na indiferação de iracistiva e completada na indiferação, depois do nosso projeto, nós ficamos com apenas 3% de infestação de chistosoma, por causa do programa do banheiro em cada casa e rede de esgoto. Mas, infelizmente, o governo que me sucedeu não teve preocupação com isso, não teve essa preocupação com essa coisa, bem que a população precisa muito, que é o saneamento básico. Nós vamos trabalhar muito nessa área, tenho deputados em Brasília, tenho amigos em Brasília, tenho amigos nesse Brasil inteiro, e nós vamos conseguir, através de amizade, através do deputado, através do apoio político, trazer muita obra para o nosso município, trazer muita coisa. Eu fiz muito e vou fazer muito mais, principalmente nessa área, Naldo, calçamento, rede de esgoto, asfaltamento, nós vamos fazer muito no nosso município. Eu fiz bastante, mas tem muita coisa para ser feita ainda, tem muita coisa para ser feita, e a gente sabe da dificuldade que se enfrentou depois que o nosso antecessor saiu da prefeitura, o nosso sucessor saiu da prefeitura, a dificuldade que foi encontrada em nosso município. A gente sabe tudo que estava de ruim na prefeitura, tudo que aconteceu de ruim, foi divulgado nas redes sociais, foi divulgado nos sites, nos jornais, o que aconteceu de ruim com essa prefeitura. Então, meus amigos, a prefeita Carina organizou a casa, pagou as contas, e agora a prefeitura está pronta para a gente fazer uma grande administração, trabalhar pelo povo, trabalhar pelo mais pobre, trabalhar pelo mais humilde. Minha administração é voltada para a população pobre, para a população que precisa. Eu faço, minha ideia é trabalhar por eles, eu faço essa opção pelo povo pobre. Eu sei disso, eu sei que as pessoas têm preconceito contra quem tem essa opção, mas eu tenho essa opção. Vou fazer uma administração totalmente voltada para os bairros da cidade e vou gerar emprego em nosso município, que é mais importante. Trazer uma grande fábrica para a Margoza, como eu trouxe a Daibi, vou trazer mais uma grande fábrica para a Margoza. Podem ter certeza disso. Vocês do bairro da Cateara, vocês do bairro de Santa Rita, Alda Bela Vista, podem ter certeza que eu vou trazer mais fábrica para a Margoza, vou trazer mais investimento. Tempo encerrado, candidato. A próxima pergunta, conforme as regras assinadas com os assessores, será da população de Amargosa. A nossa produção já está aqui, juntamente com os assessores dos candidatos e selecionamos dez perguntas. Dez perguntas, o candidato vai fazer o sorteio, vai fazer o sorteio. Lembrando que a TV RBR está gravando tudo e a pergunta de número oito, a pergunta sorteada é a pergunta de número oito. Vamos à pergunta de um morador, de um cidadão aqui da cidade de Amargosa. Vamos à pergunta. Senhor candidato, aqui é João Nilton. Eu gostaria de saber como será a sua administração pela comunidade de Corta-Mão. Candidato, o senhor terá quatro minutos para responder a essa pergunta. Meus amigos de Corta-Mão, meu amigo João Nilton, que fez essa bela pergunta. Ainda bem que você fez essa pergunta, porque Corta-Mão é um lugar maravilhoso. Um lugar que eu tenho um apreço muito grande, adoro aquelas pessoas de lá. E tem uma história, Naldo, com o Corta-Mão, que no primeiro mês de administração, no primeiro mês de semana de administração, teve uma grande enchente do Corta-Mão, e nós fomos lá dar apoio àquele povo. Nós estivemos lá para dar apoio. E, infelizmente, tinha inundado tudo, estava tudo inundado, tudo cheio de água, não dava para atravessar. E a gente, o pessoal da prefeitura, ficou de um lado e a população do outro. E eu atravessei a nado para chegar em Corta-Mão, para ficar do lado do povo. E passei o dia inteiro com eles lá, até que fosse resolvido. Passei dois dias lá, até que fosse resolvida a situação. Então eu tenho essa ligação com o povo de Corta-Mão. Tem muita coisa para ser feita em Corta-Mão. A gente fez lá em Corta-Mão, o que eu já disse aqui, a questão do saneamento, a questão dos banheiros. Tem muita coisa para fazer em Corta-Mão. E o principal, Naldo, que nós vamos fazer em Corta-Mão, nós vamos levar, eu, o Rosalvinho Salles, sendo prefeito, vou levar para lá uma agroindústria. Uma indústria para gerar emprego para aquela população de Corta-Mão. Já está sendo lá construído agora o colégio de segundo grau, lá em Corta-Mão. Já está sendo construído pela prefeita. E a gente vai continuar aquela obra. Acho que se não ficar pronta, a gente acha que vai ficar pronta antes de terminar a administração. Uma obra muito bela que vai fazer lá. Eu vou fazer lá em Corta-Mão. E estou fazendo um compromisso com vocês aqui. Escola de Tempo Integral em Corta-Mão. É um compromisso meu com vocês de Corta-Mão. Escola de Tempo Integral. Podem anotar o que eu estou dizendo. A escola de Corta-Mão vai ser de Tempo Integral. Nós vamos tentar e vamos conseguir, com certeza, através do governo federal, conseguir ver para fazer uma creche em Corta-Mão. É muito importante isso para Corta-Mão. E podem anotar, meus amigos de Corta-Mão, de Amargosa, o que eu estou falando aqui na rádio hoje. Porque todo compromisso que eu assumo, eu cumpro. Cumpri esses compromissos todos na minha primeira e segunda administração. E vou continuar cumprindo esses compromissos. Eu preciso que vocês de Corta-Mão entendam o quanto que eu já trabalhei por aí. O quanto que eu já calcei, que eu já fiz de obra nesse distrito de Corta-Mão. Vou arrumar aquela praça, aquela praça em frente à igreja. Vamos fazer uma bela praça. Inclusive, eu tenho um projeto já. Já tenho um amigo meu que é arquiteto, que mandou um projeto lindo. Ele esteve lá comigo um dia, passeando em Corta-Mão, e mandou para mim um projeto lindo daquela praça. Vai ficar uma praça maravilhosa. Aquele projeto que ele fez, mandou para mim um presente que ele ia dar à Prefeitura de Amargosa. Aquele projeto da praça de Corta-Mão. Que é uma praça na frente da igreja, uma praça que tem que ser feita um trabalho maravilhoso. A gente tem muito problema de Corta-Mão, de sistema de água. Que a gente sabe que esse sistema de água que foi feito agora pelo Governo do Estado é um sistema de água que não atingiu todo mundo. E outra coisa, cavou o distrito todo, quebraram o calçamento todo, deixaram a situação do distrito em relação ao calçamento muito difícil. Nós vamos consertar aquilo. E outra coisa, fazer a rede de esgoto daquela rua da estação. A rede de esgoto da rua da estação e o calçamento da rua da estação. É um compromisso meu também. Fiz um compromisso com o povo, já fiz um compromisso com o povo lá e vou fazer. Vocês acham que eu estou prometendo muita coisa? Não, eu estou fazendo compromisso com muita coisa. Porque eu sei que vou buscar a verba federal, vou buscar a verba estadual. E com fé em Deus, a gente vai conseguir, com o apoio do povo de Corta-Mão, com o apoio da região de Corta-Mão, do Alto Seco, das Sete Voltas, da Cambaúba, o pessoal do Feto, o pessoal do Convento, o pessoal do Tabuleiro de Corta-Mão. Nós vamos conseguir, o pessoal do Aça-Peixe, todos vocês aí de Corta-Mão, podem ter certeza. Vou trabalhar muito por aí. Todo mundo sabe o que eu fiz no Feto, o que eu fiz no Convento, a água do Feto, a energia que eu fiz na Cambaúba. O maior sistema de energia de Marcosas que teve até hoje feito pela Prefeitura foi na Comunidade da Cambaúba. Eu fiz e vou fazer muito mais. Confiem em mim, votem em mim, me apoiem, participem dessa campanha do 43, da campanha verde do 43, e eu vou, além disso, recuperar as matas ciliares. Eu vou fazer um grande projeto, minha nascente, para recuperar as matas ciliares. Inclusive, em Corta-Mão tem muita nascente, muita coisa. A gente sabe que lá tem um projeto ecológico fenomenal de nosso amigo lá, que tem lá em Corta-Mão a sua fazenda, e a gente vai recuperar aquelas nascentes todas daquele distrito. Tá ok, tempo encerrado, candidato. Vamos a um rápido intervalo comercial, e na volta, continuamos conversando com o candidato a prefeito pelo PV, Rosalvinho Salles, e o povo vai continuar perguntando. Rápido intervalo, já já a gente está de volta. Eleições 2016, é na Vale FM, Rede Baiana de Rádio, segundo bloco de entrevistas, presente aqui nos nossos estúdios, o nosso primeiro entrevistado, candidato a prefeito da cidade de Amargosa pelo PV, pela coligação Amargosa mais forte, Rosalvinho Salles. Conforme as regras, vamos para o sorteio de mais uma pergunta. Pedir aqui a nossa produção, o candidato vai escolher aqui, vai sortear, na verdade, mais uma pergunta. Vamos ver o número que sai, de 1 a 10. Vamos ver o número que sai, para a gente ouvirmos a pergunta. Pergunta número 1. Deixa eu já posicionar. Pergunta de número 1. E vamos... A pergunta. Olá, olá, candidato. Meu nome é Assuero Neto, sou presidente da Associação Comercial de Amargosa, a CIAPA, e queria saber a sua opinião sobre a organização dos ambulantes e dos mototaxistas na cidade de Amargosa. Candidato Rosalvinho Salles, você tem 4 minutos para responder a pergunta. Meu amigo Neto, é presidente da CIAPA, é um prazer estar respondendo a sua pergunta, e respondendo a pergunta para todos os comerciantes de Amargosa. A gente tem... Amargosa não tem tanto problema de ambulante. Amargosa é a cidade que não tem tanta essa questão de ambulante. Existem muitas cidades no interior da Bahia, a capital, que tem um problema sério de ambulante. Mas nós vamos tentar adequar isso aí ao comércio, nós vamos tentar fazer um grande projeto. É uma das metas da minha instituição, fazer também um camelódromo em Amargosa, um lugar que as pessoas possam, as pessoas que não têm condição de ter uma loja, possam ter um lugar para vender seus produtos. Esses produtos que vendem às vezes no meio da rua. Mas aqui em Amargosa tem pouco problema de ambulante. E a questão da adequação dos mototaxistas. Eu, na minha época, fazia, dava varar para os mototaxistas, e a coisa estava muito organizada naquela época. Todos com colete, todos com... Mas depois que entrou a administração seguinte, acabou não cobrando muito isso. Mas os próprios mototaxistas, que são meus amigos, todos, a maioria deles com certeza me apoiam, sabem que é muito melhor eles estarem legalizados, estarem todos vestindo colete. Até porque é um trabalho muito importante para a população do município. A população que não tem condição de ter um carro, que não tem condição de pagar um táxi, paga um mototaxi, é muito barato. Inclusive, eu uso muito o serviço de mototaxi. Não para eu andar, né? Porque eu desci peso, a moto do rapaz ia ficar um problema. Então, mas eu uso muito para levar alguma coisa, trazer algum documento, levar alguma coisa. Eu moro na fazenda, como não sabe, e às vezes uso muito o serviço de mototaxi. E acho que é muito importante. Precisamos manter os mototaxi de Amargosa. Precisamos legalizar todo mundo. Deixar todo mundo totalmente dentro da lei. Esse pessoal sempre me encobre a isso, né? Vamos fazer os alvarais, tudo certinho, tudo dentro da lei, tudo dentro da legalidade. Porque é o que os mototaxistas pedem. Mas, meus amigos, falar em mototaxista, a gente tem que lembrar da festa de moto, do encontro de motos que tem aqui em Amargosa todo ano. Eu garanto aos mototaxistas, aos motoqueiros, né? A todo mundo que usa moto, todo mundo que vem para esse grande encontro que tem aqui, organizado por meu amigo Duda, um grande abraço para ele. Nós vamos dar todo o apoio da prefeitura. Porque é um evento que gera renda para o município, gera muita renda para o município. Só para você ter ideia, esse que vai ter agora, os hotéis já estão todos reservados. Já tem amigo meu que vai ficar lá em casa na fazenda, que está vindo para esse encontro, esse encontro de motos aí. E o pessoal vai se hospedar lá na fazenda, porque já não tem mais hotel na cidade. Então, é muito importante para a economia município, muito importante para a Ceapa, esse encontro de motos que vende muito mais, o comércio vende muito mais. E a gente, meus amigos, vai dar todo o apoio com estrutura, a prefeitura vai dar estrutura de palco, estrutura de bandas, porque é uma coisa que vai ter melhorado muito para a Amargosa. É um novo São João, um São João fora de época, com a quantidade de pessoas que vêm aqui. Então, a prefeitura precisa investir muito nisso. E outra coisa que nós vamos fazer em relação aos mototaxistas, vamos fazer a multisfalização do trânsito. Toda sinalização de trânsito que tem a Amargosa foi eu que fiz também, toda a placa que vocês viram aí, foi eu que fiz. O semáforo foi eu que coloquei a Amargosa. E nós vamos fazer a multisfalização do trânsito. Nós vamos fazer o trânsito de Amargosa, o trânsito legal. E a gente tem um programa, trânsito legal, que a gente vai fazer, que vai trazer para a Amargosa a multisfalização do trânsito. E a Amargosa vai melhorar muito mais nesse sentido. A questão de estacionamento, que a gente sabe que o comércio tem dificuldade, com a estação de estacionamento, nós vamos criar áreas de estacionamento. Nós vamos criar muita coisa para melhorar muito o trânsito de Amargosa. E dizer ao comércio, é muito importante incentivar esse encontro de motos que tem a Amargosa, que gera renda para vocês, gera renda para o município. E gerando renda para o comércio, para o município, gera renda para a população. A população que vai vender a sua cerveja, a população que vai estar com o seu isopor, a população que vai vender a comida. Isso aí é muito importante. Como São João, também o encontro de motos vai ser prioridade da nossa administração. Então, ok, o senhor tem oito segundos. Está respondida a pergunta. Está respondida a pergunta. Vamos à próxima pergunta da população. Da população, a nossa produção, já se preparando aqui para a próxima pergunta. Candidato fazendo sorteio da próxima pergunta. É a série de entrevistas com os candidatos a prefeitos da região, começando aqui pela cidade de Amargosa. Qual o número da pergunta? Número quatro. Pergunta de número quatro. Vamos à pergunta ao candidato a prefeito, Rosalvinho Salles. O que você, como candidato a prefeito de Amargosa, tem observado na questão sobre acessibilidade em nosso município? Tanto na zona rural, como na sede do município, com questões das calçadas, os passeios, as pistas tátil, o que tem de proposta para fazer. Não há uma norma de conduta para uso de calçadas, onde as pessoas fazem o que querem. Transforma bares, oficina na calçada, varandas e o que querem a mais. O comércio falta sinalização, vagas para deficiente e daí por diante. A gente também não tem faixa de pedestre. É uma situação calamitosa. Candidato, o senhor tem quatro minutos para responder a essa pergunta. Meu amigo Fernando, um grande abraço. Gostei muito da sua pergunta. Você que é uma pessoa que a gente sabe, muito querida por todos aqui na cidade. Você que, inclusive, eu sei, outro dia teve até um pequeno acidente com você, no quebra-mola da cidade. A gente sabe as dificuldades que você passa, que todo mundo que é cadeirante, todo mundo que é deficiente físico, passe a Amargosa. A gente tem um grande projeto para fazer isso. A gente tem um grande projeto. Primeiro, passando pela regulamentação da municipalização do trânsito de Amargosa. O trânsito já é municipalizado, vamos, na verdade, regulamentar. Pela regulamentação do trânsito de Amargosa. Nós vamos fazer as calçadas sátil, pelo menos no centro da cidade, no comércio. Aquelas calçadas que vocês andam em Salvador, já estão vendo que todos os bairros estão sendo obrigados a fazer. Aquela calçada para o deficiente visual, né? E também ter rampas de acesso para o deficiente físico em todas as escolas do município. Acredito que na maior parte já tenha, mas nós vamos fazer em todas as escolas do município. E vamos tentar encaminhar para a Câmara uma lei, uma lei obrigando ao comércio a ter acesso. Em Salvador, a Sucon só libera um alvará para um restaurante, por exemplo, se tiver banheiro para deficiente. Só libera um alvará se tiver rampa de acesso para deficiente físico. E nós vamos tentar botar uma lei aí com o apoio do comércio de Amargosa para que a gente consiga fazer essas rampas de acesso e fazer projetos para consertar as calçadas do município em parceria com o dono da calçada, com o dono do passeio. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer o programa Minha Calçada, que a gente vai fazer isso, está no nosso programa para realizar. A gente vai fazer isso, vai pegar o dono da casa e fazer uma parceria com a Prefeitura para que aquele passeio seja recuperado. E, por isso, melhora a vida do cadeirante, melhora a vida do deficiente físico, melhora a vida do deficiente visual, que vai poder andar mais tranquilo com essas calçadas. Realmente, realmente é muito ruim as calçadas do município. Tem muita gente que faz varande em cima da calçada, tem muita gente que bota uma barraca em cima da calçada e a gente vai procurar adequar essas calçadas ao nosso município. E também a questão da sinalização. A sinalização para o deficiente físico, a sinalização para o deficiente físico. Para na hora que tem o sinal onde ele vai descer, a calçada sinalizada, onde ele vai descer, onde ele vai passar. Entendeu? Isso é muito importante. E todos vocês sabem, e todos vocês sabem, povo de Amargosa, todos vocês que estão me ouvindo em casa, sabem da minha preocupação que eu tenho com esse lado social. Eu, na minha administração, procurei humanizar ao máximo os atendimentos na saúde, por exemplo. Humanizar ao máximo o atendimento no hospital, o atendimento no esporte de saúde. E é isso que nós vamos fazer de novo. Humanizar. Nós vamos humanizar ainda mais o nosso município. Nós vamos criar programas para acessibilidade, nós vamos criar programas de... Nós vamos ter a fisioterapia municipal, vamos implantar a fisioterapia municipal, e a gente vai fazer muita coisa nessa área. Tenho certeza, meu amigo Fernando, tenho certeza, amigos cadeirantes de Amargosa, que nós vamos fazer grandes projetos para vocês. Confiem em mim, votem em mim, carregue essa bandeira do 43, porque eu tenho condição de fazer. Eu sei que posso fazer, tenho experiência e tenho capacidade para fazer. E vou fazer isso pelo povo de Amargosa. Vou fazer isso porque eu vou estar fazendo bem a vocês, e fazendo bem a cidade. E a cidade de Amargosa vai ser conhecida como a cidade da acessibilidade. Nós vamos ter várias rampas, vamos fazer isso. Isso aí já está no meu plano de governo, já está no meu projeto. Fazer esse tipo de intervenção em nosso município. Um município que tem muita dificuldade ainda nesse setor, mas nós vamos fazer muito. Toda a sinalização que tem em Amargosa de trânsito foi eu que trouxe, lembrando mais uma vez. E vou fazer muito mais. Vou sinalizar o trânsito melhor, vou botar outros semáforos em Amargosa, que para o deficiente é muito bom o sinal de trânsito, porque tem um lugar onde ele passar, vai ter a rampa no lugar do sinal, vai ter a rampa para ele passar, vai ter mais faixas de pedestre, em Amargosa tem muito poucas, entendeu? Mais quebra-molas no lugar onde precisa. Então a gente vai fazer isso tudo pela acessibilidade em Amargosa. Muito obrigado, Fernando, pela pergunta. Tá ok, tempo encerrado, candidato. Agora o senhor terá dois minutos para a sua consideração final. É uma série de entrevistas que a Rádio Vale FM começa a partir de hoje, começa a partir de hoje, uma série de entrevistas com os candidatos, os candidatos a prefeito de Amargosa e da região. Candidato, o senhor tem dois minutos para as suas considerações finais. Meus amigos, primeiro, antes das considerações finais, lembrar do dia do Evangelho, sábado, dia 20, e em São Roque e domingo, estaremos todos lá em São Roque e domingo, a partir das 10 horas da manhã, querendo contar com a gente de todos lá, para a grande missa, a grande festa em São Roque. Meus amigos, você me conhece, compare os governos, compare biografia, compare qual dos candidatos a esteve com o seu povo em todos os momentos, tristes e felizes. Eu, foi que sempre estive do lado do povo de Amargosa, eu que sempre estive perto de vocês, sempre estive do lado de vocês, a vida inteira. Até quando eu estava em Salvador trabalhando, pegava onda da Jaó, semanalmente, vinha de ônibus para aqui, semanalmente, para ficar do lado do povo. Nunca deixei de faltar a uma festa, a um velório de um amigo meu, a estar perto das pessoas, a estar cuidando da saúde das pessoas, a estar perto desse povo maravilhoso de Amargosa. Por isso, meus amigos, eu peço a vocês, compare minha biografia, compare minha experiência, compare os governos. Eu aceto comparação em qualquer setor. Compare o meu governo com o de Valmir, que o Júlio é o representante dele. Então, compare o meu governo com o dele. Em todos os setores, vocês vão ver que eu estou na frente sempre, porque eu trabalho pelo povo de Amargosa. E tenho certeza, meus amigos, meus amigos da zona rural, meus amigos da cidade, tenho certeza, podem comparar. E eu vou fazer, com certeza, uma indicação limpa, transparente, dentro total da lei. Podem ter certeza disso, confiem em mim, acredite em mim. Vou fazer uma grande indiferençação em Amargosa. Vou realizar por Amargosa muito, porque eu tenho um sonho de fazer. Vou fazer um grande projeto na educação, revolucionar a educação de Amargosa. Vou fazer escola de tempo integral, escola agrícola, vou fazer muita coisa pela educação. Vou fazer muito também pela saúde, pelo esporte. A saúde, a gente que municipalizou a saúde, a gente tem muita experiência para trazer muito mais coisa para Amargosa. Vou fazer muita coisa pelo esporte, muito, muito pela geração de emprego e renda de Amargosa, trazendo novas fábricas, agroindústrias para o nosso município, e uma grande fábrica, como eu trouxe o Dabir, vou trazer mais uma grande fábrica para Amargosa. E tenho certeza, meu amigo Naldo, tenho certeza, que eu vou estar sempre do lado de vocês, porque esse povo é meu sangue, e essa terra é meu coração. Muito obrigado e bom dia a todos. Tá ok. Muito obrigado, candidato, Rosa Alvinho Sales. Obrigado.